E aí meu querido, como é que você tá? Espero que você esteja bem, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos continuar falando aí da beta do FIFA e das mudanças para o FIFA 22. Estas aqui são mudanças já confirmadas pela EA Sports e eu vou trazer para vocês aqui quatro mudanças incríveis no Ultimate Team. São coisas aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba, beleza rapaziada? Então vamos lá, vamos começar. Essas informações não vem do passarinho verde, é do passarinho preto e branco, porque aqui é coríntia, velho. É passarinho preto e branco, porque aqui é coríntia. Então vamos lá rapaziada. Eu queria começar falando um pouquinho com vocês aí sobre a primeira mudança que é o novo formato da troca de cursor. Pô rapaziada, muita gente acha que a troca de cursor é um dos principais problemas para defender no FIFA e realmente é. Você saber corretamente como trocar, quando você tem que alternar entre a automática, entre a troca no analógico e agora rapaziada, tem um novo formato da troca de cursor que você crava o analógico e aí ele bota a setinha na cabeça dos jogadores aí e você aperta aí o direcional para onde você quer e troca o cursor certinho. Isso é muito bom rapaziada, é um recurso que eu testei, que eu gostei e que dá para fazer no Ultimate Team, porque você não perde referência, simplesmente coloca ali na cabeça do jogador qual é o lado que você tem que apontar para o cursor e para ele. Então isso ajuda muito. Muitas vezes você está ali, você perdeu o cursor, você pá, troca ali e dá tudo certo. Então eu achei bem bacana, muito interessante e importante a EA Sports colocar esse tipo aí de alteração dentro do jogo. Eu acho que faz muita falta você ter esse tipo de recurso. Pode ser que na prática, dentro de uma partida, seja difícil, mas a gente tem que avaliar. Os testes que eu fiz, na verdade o passarinho preto e branco fez, eu achei que ficou muito bacana e ficou interessantíssimo você fazer essa troca de cursor. Então, ponto positivo aí, acho uma mudança muito boa aí na gameplay, esse novo formato. É óbvio que você vai ter que treinar, você vai ter que continuar aprendendo a troca de cursor no analógico, automático, enfim. Isso ainda continua, mas tem mais um recurso aí que você vai aprender a utilizar, que você precisa aprender a utilizar e com certeza nós teremos tutorial aqui no canal. Então você já se inscreve aí, já deixa o seu like, já ativa o sininho para não perder esse tutorial dessa nova forma de troca de cursor, que eu tô treinando e tô, ó, vou ter até a orelha para fora. Tô top nessa troca de cursor, beleza? Outra mudança incrível, maravilhosa, topíssima no Ultimate Team, agora é o Matchmaking, né rapaziada? A EA divulgou que agora o Matchmaking, ele vai tentar ser mais focado na sua região, em jogadores próximos a você. Muitas vezes a gente sofre já com o delay na Weekend League, porém agora, rapaziada, o pior de tudo é que muitas vezes a gente tá pegando jogadores muito longe, e aí você tem lá 130ms, 40ms já é pesado, então quanto mais, pior. Então a EA tá fazendo esse ajuste, a EA tá mudando isso, e agora nós teremos a possibilidade de enfrentar jogadores mais próximos da nossa região. É óbvio, rapaziada, que isso pode ser um pouquinho prejudicial, porque às vezes o pessoal que mora mais perto aí de outros países da América do Sul, pode acabar pegando gringos, né? Então seria muito importante aí em manter essa alteração, porém, além disso, colocar mais servidores na América do Sul, aqui mesmo no Brasil, em outras regiões aqui do próprio Brasil e da América do Sul, pra que a gente tenha mais opções de conexão e pra que fique um pouco menor os grupos que se enfrentam ali, né? Eu acredito que isso é a melhor coisa, seria a melhor alteração, mas só essa mudança, só essa mudança do Matchmaking, eu acho que já é muito importante e vai ter um avanço muito grande, beleza? Pô, rapaziada, nós temos agora mais duas grandes novidades, mas a novidade mais bacana desse vídeo eu vou mandar pra vocês agora, então confiram aí também com o Regis, bora? Pô, rapaziada, e como vocês sabem, o Região não dá dica furada pra vocês, então eu tô apresentando aqui pra vocês o site da iBrasil.com. Você compra o Fifinha, rapaziada, na versão mídia física com os melhores preços, mas lembrem, rapaziada, vai acabar esse preço aí, é só na pré-venda, tá? Temos aqui pra Xbox One, Xbox Series X, S, Playstation 4, Playstation 5, os melhores preços do Fifa, hein, rapaziada? Envios aí do PS4 a partir do dia 1º de outubro, Playstation 5, Xbox One e Series S ou X a partir do dia 15 de outubro. Vale muito a pena, rapaziada, principalmente porque se você desanimar depois do final do Fifa, você pode vender o seu jogo, assim como você também pode emprestar pro seu amigo sem ter que passar a conta, então, caras, a versão de mídia física é muito bacana e comprando na pré-venda tem um precinho, ó, uma beleza, rapaziada. Então confere aí no site www.ibrasil.com, beleza? O Região recomenda, bora! Ah, você curtiu, hein? Curtiu? Então não deixa de conferir o pessoal lá da iBrasil, hein? Acesse o site lá que, ó, tá top. E vamos seguir aqui falando das mudanças incríveis na gameplay e eu queria falar sobre a jogabilidade, que é uma coisa muito importante. O foco da gameplay agora, rapaziada, é muito grande em posse de bola, em troca de passes e passes bem feitos. Eu acho que agora ficou muito menos recompensador aquela driblação, aquela doideira, aquela correria. Pra mim, pelo menos no que eu vi, aí dentro da beta, troca de passes, posse de bola, na verdade eu não vi, né, rapaziada? Foi o passarinho preto e branco. Mas é troca de passes, é a posse de bola, é virar o jogo, é você procurar o seu companheiro bem posicionado, dar um bom passe com o triângulo e várias outras coisas que não são tão ligadas igual ao FIFA 21. Sua correria, aquela driblação é heel-to-heel, ball roll, elástico, scoop turn e o caramba. Tá muito diferente. Os dribles são recompensadores, ajudam muito a quebrar linhas, a abrir espaço, como é no futebol mesmo, mas o foco na posse de bola é muito maior e eu achei extremamente bacana isso. Fico muito feliz, ponto positivaço aí pra EA Sports, que pra mim tá mudando um pouco aí a visão do jogo e eu gostei demais, rapaziada. Então fiquem ligados nisso, que eu também tenho certeza que vocês vão gostar. E pra finalizar, rapaziada, eu quero falar do quarto ponto, que eu acho que esse vai ser interessantíssimo, que é o controle competitivo. Ô Regis, mas o que é o controle competitivo? Vocês estão vendo até um controle aqui atrás, né? Só que esse é do Xbox. O que que vai acontecer? Quando você entrar pra jogar os modos online, Division Rivals, Ultimate Team, Division Rivals, Weekend League e qualquer outro modo draft, você vai usar o controle competitivo. O que que é o controle competitivo? Algumas assistências do jogo serão desligadas com foco, né? Com ênfase em fazer com que o jogo seja mais manual. Então o jogo vai fazer menos pelo cara e o cara vai precisar treinar, vai ter que ter dedo realmente pra poder fazer isso funcionar no jogo. Um passe, um drible. Então assim, tem várias opções. Tem no site da EA já tudo que vai ser desligado. Mas eu gostei muito, rapaziada. Eu achei muito interessante essa mudança. Não sei como é que vai ser no decorrer dos jogos. Não sei se muita gente vai chiar, vai reclamar, se a EA vai atualizar. Mas é uma mudança muito importante e necessária pro jogo se tornar competitivo. Porque hoje, pra mim, o FIFA não é competitivo. E pra você, o FIFA é competitivo? Coloca aqui nos comentários e fala pra mim se você curtiu também essas quatro novidades que eu citei. Se alguma você gostou mais, gostou menos. Se você achou uma boa, bacana, se é inútil, se é irrelevante, se é relevante. Coloca aqui no campo de comentários pra gente poder trocar uma ideia. E eu quero recomendar pra vocês também a nossa parceira You7buy. Acesse o link na descrição, utilize o cupom COLAI. Lembrando que agora, no final do FIFA, você pode vender as suas coins ou a sua conta e guardar uma graninha pro FIFA 22. E se quiser, participar do nosso grupo de trade. Primeiro link na descrição. Beleza, ó? Então não deixa de comentar. Não deixa de passar a sua opinião sobre essas mudanças. Se você também testou a beta, se você não testou, se você tá curioso, se você não tá. E não se esquece, o pessoal da E-Brasil tá chegando com tudo. Então, não deixa de conferir. Beleza, meu querido? Então, muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença. Deixa aquele likezão. Se inscreve, me segue no Twitter, me segue no Instagram, que lá também tem muito conteúdo e eu conto com você. Beleza? Muito obrigado, então, pela sua companhia, meu querido. Tamo junto. Beijão. Grande abraço. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.